Santa Catarina teve um marco histórico, chegou a 200 mil novas empresas abertas só em 2024, somando agora mais de 1 milhão e 400 mil empresas ativas. O resultado demonstra que a criação desses empreendimentos está em ritmo acelerado no Estado, já que no mesmo período do ano passado o número de empresas abertas foi de 194 mil e nesse ano teve uma alta de mais de 11%. O aumento reflete o impacto das inovações do governo de Santa Catarina por meio da Junta Comercial do Estado, que tem investido em iniciativas como a transformação digital e o incentivo ao empreendedorismo jovem. Assim, essas ações têm facilitado a criação de empresas, atraindo empreendedores para explorar novas oportunidades em solo catarinense. Entre os destaques desse crescimento está a presença significativa de mulheres empreendedoras, que registraram um aumento expressivo entre as novas empresas em 2024, evidenciando o protagonismo feminino no cenário empresarial de Santa Catarina. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.